Aqui rapaziada, G310GS, certo? BMzona, daquele jeito, xodozinho do momento, certo? É a moto que eu tô andando mais, é a moto que eu aprovei pro grau, é a moto que eu tô curtindo bastante Peguei estrada com ela esses dias e a moto acelera demais Só que é o seguinte rapaziada, essa folha aqui ó, separei alguns pontos positivos e negativos dela, tá? Vou mostrar aqui pra vocês com a experiência aí, com o tempo que eu tô com ela Ela já dá pra sentir um pouco da moto, então vou falar a verdade aqui pra vocês Vou falar aqui coisas que o pessoal não fala, entendeu? Porque o pessoal gosta de falar bem da moto e não gosta de falar mal Tem muito fanboy, infelizmente, né? Que esconde as verdades Então rapaziada, é isso mano, pontos positivos e negativos aí da BM310GS, ó Já deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito Me siga no meu Instagram, arroba Tavares 160, tá lá eu posto tudo primeiro pra vocês, beleza? Segue lá que é novidade o tempo todo E ó, já vamos começar aí, vamos começar com coisa boa né mano Depois nós fala de coisa ruim E tem um detalhe aí, um problema crônico que muita gente evita de falar da BM310 Mas eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá, primeiro vamos falar das coisas boas Rapaziada, eu coloquei em primeiro lugar aqui dos pontos positivos é o seguinte ó Suspensão da moto, tanto a dianteira como a suspensão traseira Suspensão dianteira porque invertida, certo? Essa suspensão aqui tem mais qualidade, absorve bem o impacto Muito boa, gostei Até agora nada de problemas, também não faz barulho Suspensão muito boa e mano, como eu disse pra vocês Absorve bastante os impactos aí Eu já passei uns buracos, passei em umas estradinhas de terra Uns asfaltos mal feitos e de boas E a suspensão também, traseira também, muito confortável A moto não fica pulando, não fica jogando Achei muito bom E diferente da XRE, ó Não abaixa muito fácil, tá? Ela é mais firme do que da XRE Inclusive eu creio que esse amortecedor aqui seja mais forte Forte que eu falo assim, mais rígido do que o da XRE Da XRE tem ajuste Mas eu acho que o da 310, a suspensão traseira É melhor A dianteira também é melhor, não tem como falar, né? Suspensão invertida, é outras ideias Mas a moto de suspensão, vou falar pra vocês Qualidade incrível, da hora Gostei demais Segundo ponto aí, rapaziada De pontos positivos aí da moto É as rodas de liga leve, tá? Ela é uma moto alta Pra você ter ideia Ela parece ser pequenininha e baixinha Mas não é Ela é uma moto alta E ela chega mais ou menos perto da altura da 1250, mano Na altura mais baixa da 1250 Se vocês tem uma ideia Então ela só engana ser baixa, tá? E aí tem a roda de liga leve É um desenho simples, tá? Eu gosto porque é um desenho simples E porque é o seguinte Roda de liga leve, quando fura o pneu Demora a baixar o pneu Principalmente se estiver numa rodovia Aí num lugar mais difícil Acesso de borracheiro Então ajuda bastante Já a raiada também é top e tal As raiadas hoje em dia Saem sem câmera, tá? Mas tem muitas motos Que ainda usam raiada com câmera Vocês sabem Quando fura, meu amigo Um pneu murcha na hora Se for na rodovia Pode até acontecer acidente Eu presenciei isso Então, mano Ponto positivo Rodas de liga leve Na BM310 aí Beleza? E ainda falando das rodas Eu vou destacar outro ponto positivo aí Que é a roda traseira Ó Uma roda larga, tá? Larga Pneu largo Geralmente A pessoa Quando compra uma XR1 Alander Já troca o pneu Coloca um pneu de XT Esse daqui Já parece ser o mesmo Pneu da XT6600 Um pneu largo Que eu achei que ficou muito legal Na 310 E não perde potência, tá? Com o pneu mais largo A roda mais larga Então gostei aí das rodas da moto Ponto positivo De outro ponto positivo aí Terceiro ponto positivo da moto É o painel dela É um painel muito completo Por mais que ele seja pequeno Ele é muito completo Aqui tem a seta Fora ao alto É a questão da reserva Neutro Aqui tem o sinal de avisos O ABS Que tá piscando Porque a moto ainda não andou Mas mostra a bateria Luz de injeção Que é normal E essa bolinha aqui É o Shift Light A hora certa de se trocar A marcha da moto Pra não esguelar Tá? Então tem aqui ó O dômetro Que é o quilometragem total da moto 5.700 km a moto tem em total Trip 1 Trip 2 Aí tem É Ignição Rapaziada Eu não sei explicar muito bem isso aqui Mas eu acho que é a velocidade média Não, na verdade Isso aqui é a quilometragem que eu percorri Desde que eu dei partida na moto Tá? O tanto que ainda dá pra rodar Certo? Com o tanque de combustível 21 km por litro Tá fazendo E esse Corsa aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse Corsa aqui É a média de combustível Que tá fazendo Enquanto a moto tá andando Só andando pra mostrar E aqui é a velocidade média da moto 36 km por hora Fechou? Aí tem indicador de marcha Que é muito legal E aqui embaixo O conta giras Então esse painel aqui É muito completo Pequeno Mas muito completo É o painel positivo Painel ponto positivo E eu vou falar de outro ponto positivo Aqui no caso Rapaziada Do que eu vou falar agora A minha moto ainda não tem Porque ela é um modelo 2018 19 Então ela não tem Que é o que? Mas nas mais novas Já tem E é ponto positivo Que é acelerador eletrônico Que não tem cabo Manete com regulagem Esse daqui não tem Mas as mais novas Já tem manete com regulagem E ela também é full LED Nas mais novas Essa daqui não é Como eu disse 2018 e 2019 Ainda não era full LED Mas agora as novas Vem com farol de LED Setas de LED Lanterna traseira de LED Tudo de LED Tá? Então é ponto positivo Aí pra BMW Nessa parte também Eu ia deixar de falar Do seguinte O motor dela Tá? Esse motor aqui Refrigerado A líquido Beleza? Mano Acelera demais O motorzinho Ford Se eu tinha comentado Da roda traseira Ser mais larga Mesmo assim O motor dá conta E essa moto Dá 160 por hora Tá? Vou trazer um top speed Aí pra vocês Mas essa moto aqui Dá 160 por hora Então o motor muito forte Ponto positivo Aí pra moto Putz Ser o motor mais potente Aí das categorias dela Se for comparar Com o Nander Se for comparar Com o XRE Que é um cilindro só Que enquadra a suspensão Enquadra a roda Enquadra tudo Que é a ciclística da moto Essa moto aqui Pra andar é muito gostosa Rapaziada O quadro dela O jeito que é feito É igual Da 1250 Se você reparar Uma A310 E o quadro da 1200 Que eu tenho aqui Você vai ver Que é muito parecido Tá? Então a ciclística Lembra muito Quando você está andando Nessa moto aqui Lembra fácil A 1250 Não estou falando Que é igual Porque a 1250 Outra moto Bem premium Mas essa daqui Não fica pra trás Muito boa Lembra bastante A 1250 Na hora de pilotagem Beleza? Então esses foram Os pontos positivos Agora vamos falar De coisa ruim Tudo é rosas Rapaziada Agora vou falar Dos pontos negativos Dessa moto aqui Das coisas ruins Que ela tem E um problema Que é crônico Então assiste esse vídeo Até o fim Pra você saber Tudo sobre ela Vamos começar aí Ponto negativo Dessa moto Valor do seguro Essa moto aqui Rapaziada O valor do seguro Dela é alto Se você for colocar O completo Fica caro Se for colocar Só roubo e furto Também fica caro Mas já fica melhor Do que o completo Que é bem caro Entendeu? E aí se enquadra Mais um ponto negativo Dela que é Visada pra roubo Essa moto aqui É visada pra roubo Essa é uma moto Que tá no momento Essa é uma moto Que o pessoal Tá querendo Tá achando legal É uma BMW E é uma BMW De baixa cilindrada Então assim É bonita É legal Dá pra dar grau Dá pra fazer bolulô Dá pra fazer tudo Pessoal tira o filtro Dessa moto aqui Põe pra chorar Certo? Então essa moto É a moto do momento E mano Tá sendo roubada Entendeu? Então tem índice De roubo dela Então acaba que É visada E ainda o seguro Fica mais caro Tá? Então Dois pontos negativos Aí na 310 Já de cara Outra coisa Valor dessa moto Aqui 0km Quer saber o valor Dessa moto 0km? Geralmente rapaziada Pelo que eu tô vendo Pesquisando aí 37 mil reais 0km Se for uma 18, 19 Igual a minha Aí você vai pagar Em média 27 a 30 mil reais Tá? Essa daqui 5 mil km Paguei 30 mil Achei da hora Achei legal Não tem algumas coisas Das novas Mas mano Me satisfiz bastante Tá? E é preço de XRE Desse ano é preço de XRE Então aí eu prefiro essa Tá? Vou ser bem sério Pra vocês Prefiro essa E questão de 0km Se compensa ou não Se compensa ou não Poxa rapaziada Eu compraria uma 0km Tá? Mesmo sendo caro Ah mas dá pra comprar outra moto Então aí você vê mano O que é melhor pra você Essa moto usada Ou essa moto 0km Tá? Eu gosto muito de 0km Então se for bem baixo Reposição Me falaram que Cada bengala Dessa daqui Cada uma Custa 9 mil reais Aí já morreu 18 mil reais Se as bengala É 9 mil reais Imagina o quanto Que é uma mesa Que segura tudo isso Vai ser muito caro Por isso que essas motos aqui Quando tem seguro E ocorre uma batida Às vezes é coisa besta Dá PT mano Dá PT Porque as peças É muito caro Um farol desse aqui Às vezes tipo assim Que não tem Só se você comprar No Aliexpress Pra sair barato Mas Se você for na concessionária Isso aqui é 2 mil reais Pra mais mano Não Não é barato Entendeu? Tudo é muito caro Uma ponteira de escapamento Às vezes de BMW É 20 mil reais Então assim As peças De reposição É cara Então essa moto aqui Você comprou ela Já põe esses protetor Aqui Coloca atrás Protetor de mão Porque é muito caro As peças de reposição Dela E se você cair Não tiver seguro Vai ser difícil Você arrumar essa moto Liguei o painel aqui Pra mostrar um ponto Negativo dessa moto Se liga Média de combustível Que ela faz Que ela faz Por litro 21 litros Mano Isso aqui é quase Um carro Rapaziada Isso aqui Bebe Ainda mais Se você gosta De acelerar Meu amigo Vai beber Mais ainda Então mano O ponto negativo Dessa moto Ela acelera Esse é um ponto positivo Mas o negativo É que ela bebe Bastante E a gasolina Não tá barata Então o ponto negativo Bebe bem E outra Deixa eu desligar aqui Senão descarrega a bateria Por causa do farol Essa moto aqui Rapaziada Quando você tá acelerando Mesmo Ela vibra Ela não vibra Igual a XRA Igual a Lander Porque o motor dela É um pouco diferente Mas assim Ela vibra E às vezes No retrovisor Você vê as coisas Tipo assim Tremida É muito ruim Nessa parte Eu falo É negativo Nessa parte Eu falo É negativo Rapaziada Então Fica ligeiro No retrovisor Quando você estiver Acelerando forte Essa moto Porque eu vou falar Pra vocês Vibra bem Não vibra De tremer o braço Mas a vibração É pequena E o que mais Interfere É o retrovisor Tá bom Tavares Mas qual que é Aquele ponto Que você falou Que é crucial Aquele ponto crônico Da 310 Vou mostrar Levar pra oficina Pra ver se não Tava batendo válvula Mas aí Chegou lá O cara falou Que era normal E realmente Família Tem barulho De válvula No motor Parece barulho De válvula Não sei se realmente É válvula Tá Não sei se realmente É Mas que tem O barulho Tem Mas assim Que faz um barulho Chato Faz E o barulho Parece De válvula Aparece Mas assim Muito boa a moto Não tenho o que falar De falar A moto Não teria ela Com certeza Eu teria Faltou só um Piscar alerta Aqui Vou falar um ponto Positivo Se for desse ano Tem um botão Do ABS Aqui Isso é um ponto Positivo As mais novas Não tem Você consegue Desligar o ABS Dessa moto Desse ano Andando Estou andando Lá Mano Aperta e segura O botão Desliga o ABS Quero ligar de novo Aperta e segura o botão Vai ligar o ABS Com a moto andando Dá para você fazer isso Eu achei muito da hora Então é isso Pontos positivos Negativos Da 310 Moto que eu estou gostando Bastante Vou trazer bastante Conteúdo para vocês E eu quero saber Qual vídeo Que eu devo trazer Com a 310 Fora tirar o filtro Que é o que vocês mais pedem Deixa aqui nos comentários Eu quero saber E eu vou trazer Nos próximos vídeos O que vocês comentarem Ainda vou mandar um salve Para quem comentou O vídeo que eu fiz Beleza? Então é isso rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeozão 310 das boas Aquela né Que canta Meu parceiro Que canta Até o próximo vídeozão E aí E aí E aí